A notícia de que já existe uma vacina eficaz para aquela que é considerada a peste dos tempos modernos suscitou reações um pouco por todo o mundo, a começar pela Organização Mundial de Saúde. Num tweet, o diretor-geral declarou ter recebido de bom grado o anúncio da Pfizer e da BioNTech. Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, mostrou satisfação, mas referiu os ânimos ao considerar que ainda vai ser preciso algum tempo para travar o SARS-CoV-2. É muito claro que esta vacina, mesmo aprovada, não vai ainda estar disponível nos próximos meses. O desafio perante nós é ainda imenso e continua a crescer. O presidente norte-americano em exercício, Donald Trump, fez referência ao mercado de ações em alta, com a informação de que a vacina com 90% de eficácia está a chegar. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, preferiu não lançar foguetes antes da festa, até porque a situação é difícil. Absolutamente, não podemos confiar nesta notícia como uma solução. E o maior erro que agora podemos fazer é afrouxar a nossa determinação num momento crítico. A presidenta da Comissão Europeia foi mais efusiva no que considerou ser o sucesso da ciência europeia. Este pode ser um ponto de viragem na batalha contra a Covid-19 e também uma luz ao fundo do túnel para a tragédia humana, social e económica que faz tremer o mundo inteiro.